Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, tema família de hoje. Nós vamos conversar com meninas muito especiais para a gente desenvolver nossa pautinha do programa Espaço Feminino. E eu quero perguntar à nossa personal organizer, Samanta Stoffel. É possível, Samanta, ter a casa organizada no período de férias? Sim, Márcia, é possível organizar a casa o ano todo, é só a gente querer. É porque o mês de férias é mais solto, mais flexível. Então, você sabe que às vezes nas férias é o momento que você acaba encontrando o tempo, justamente por isso. Legal. Então você consegue falar, não, agora eu estou de férias, eu vou tirar, sei lá, 10 minutos. A gente tem que desmitificar essa ideia de que eu preciso de 30 dias para organizar a minha casa. Não, não dá para organizar nas férias, inclusive, um pouquinho todo dia. Beleza. André Carvalho, nossa querida artesã, vai trazer para a gente, então, um calendário de mesa? Isso. É bom que já vai ajudar ali a organizar a mesa de trabalho. Legal, certeza. A estação de trabalho, às vezes, fica meio que solta, aquela bagunça que a pessoa diz assim, não mexe porque é uma bagunça organizada. Eu vejo que essa bota faz, não é muito por aí. É, é difícil, né? É difícil você ter uma coisa que ninguém mexe porque é uma bagunça organizada. Isso é meio clichê, né? Acho que no dia a dia acaba não funcionando e a pessoa acaba perdendo mais tempo. É, é isso que a gente geralmente pensa no tema família quando fala de organização do ambiente familiar. É tão... eu acho a desorganização, ela tem uma ordem emocional aí bem séria, né? É, na realidade, isso acaba refletindo como você está por dentro, né? Então, uma pessoa que está organizada mentalmente, porque a organização é um processo mental, ela começa aqui primeiro. Então, eu vou tirar hoje, vou tirar X tempo do meu dia para organizar aquilo. Então, quando você começa pensando aqui o que você já vai fazer, óbvio que o seu tempo vai render muito mais, né? E é bom a gente estar hoje no Espaço Feminino dando ênfase a isso, pensando com você sobre isso. É claro que você tem a sua dinâmica familiar, é claro que você tem a sua vida. E é o melhor que você pode fazer. Mas dentro do que você já tem, como aperfeiçoar isso para você poder ter uma vida até com mais qualidade, tendo mais tempo, né? Com prazer, né? Com liberdade de você poder abrir o armário e as coisas não caírem na sua cabeça. Sem vergonha das visitas, porque as visitas vão chegar. Então, assim, sem sombra de dúvida. Essa coisa é engraçada, né? A visita vai chegar e fica tudo meio camuflado, fica aquele negócio meio que você vê que alguma coisa aconteceu e é interessante isso. E você percebe que a organização, quando ela é realmente um hábito, né? Sim. E é legal tentar projetar a organização para se tornar um hábito. Sim, se você faz com técnica e método, isso fica por muito tempo. Então, na realidade, você vai apenas repetir o processo. E isso é muito bom. Legal, legal. Ô, Andréia, o que você vai trazer hoje para a gente, esse calendário de mesa, é complicado de fazer? Não, é bem fácil. Qualquer pessoa tem capacidade de montar um encado. E quando você está lá no teu ateliê, você pensa muito no que fazer para manter a organização? Assim, de repente, vou criar isso aqui, porque isso aqui é uma peça que vai ajudar na organização da pessoa que vai ver, vai comprar, vai fazer. É, ou fica só naquele, ou você pensa só naquela coisa de decoração? Não, eu tento fazer peças úteis, né, que vão auxiliar, vão ser úteis de alguma forma, vão auxiliar na organização. E tem também a parte decorativa, mas eu gosto muito de trabalhar com peças utilitárias. Sabe por que eu pergunto isso? Porque, assim, às vezes a gente acha que o fato de manter organizado vai ficar meio feio. Tem que ser sempre assim... Ao contrário. Tem que ser sempre aquelas caixas com aqueles formatos... Não vai impedir a decoração, não vai ficar feio. Não, não, não briga. Uma coisa não briga com a outra. A gente está falando tudo mesmo da mesma família, tudo tem muito a ver na mesma linguagem. E é engraçado que quando eu dou aula, eu sempre falo para as meninas, para as minhas alunas, olha, você está aqui e o nosso objetivo maior é organizar. Claro que acaba ficando muito bonito, mas é assim, me desculpe se tem alguma decoradora, mas assim, o meu objetivo aqui não é esse. Mas, embora quando você organize as coisas, faz assim, tá, pula, né? Não tem como. É um brilho, né? Sim, sim. Uma coisa de um brilho, uma coisa de uma luz. É muito legal. Olha, no espaço feminino a gente tem um momento também, que é o momento que a gente ora com você e por você. Eu já quero já antecipar que semana que vem a gente vai ter algumas mudançazinhas nos temas dos dias e a gente já vai abrir a semana com o programa de família e a nossa reflexão vai passar para o meio da semana. Durante a semana nós vamos estar chamando você, convidando você a um momento de oração que vai acontecer durante toda a semana, mas no meio da semana a gente vai reunir os pedidos. Então eu queria que você pudesse estar aí no vídeo, os telefones que você já pode ligar e deixar o seu pedido de oração. Por exemplo, o programa está acontecendo inédito, não está acontecendo ao vivo, mas você pode deixar o seu pedido de oração pelo 2112-6300 no nosso portal de voz gravado. Se estiver acontecendo ao vivo, pode ligar, Daniela Azevedo está atendendo no 2112-6222. E aí deixa o seu pedido de oração com a gente e entendendo assim que nós estamos orando com você. A reflexão que a gente pensou essa semana e está refletindo essa semana, ela fala sobre as nossas escolhas. Aí começamos a imaginar essas escolhas a partir da escolha de Jesus por você. A escolha que Jesus fez por você, ela é uma escolha em que ele não abre mão. Você é amado, você é amada, você é alvo da graça, do perdão, do amor de Deus. Ele escolheu você. Por quê? Você fez por merecer? Não. É graça. Graça é favor que a gente não merece. Não, mas é só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer esse voto, eu tenho que fazer esse movimento, eu tenho que fazer isso para ser salvo? Não. Não é por obras, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus já fez para que a glória seja só dele. Para que o louvor seja só dele. E você foi escolhido para viver dessa escolha de Jesus. Parece redundante, né? Mas eu fui escolhido para viver da escolha de Jesus. E essa escolha me confere, sabe o quê? O direito de filha, de filho. E a partir da escolha de Jesus, como ele disse ali em João, no capítulo 15, versículo 16. Eu escolhi vocês. E a partir dessa escolha, você agora pode escolher o quê? Dar frutos. Nós não fomos chamados para ser vigias do pomar, para ficar tomando conta da vida do outro, enquanto o outro faz ou deixa de fazer. Nós fomos chamados para que a partir da escolha que Jesus fez, a gente possa também fazer escolhas produtivas, apropriadas, sábias. Por exemplo, Paulo, ele escolheu aprender. Ali em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, olha, aprendi a viver em qualquer situação. Pois é, aprendi a viver tendo muito, aprendi a viver na escassez. Sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu. E ele aprendeu por quê? Porque ele escolheu aprender. Eu escolho aprender. Não, não vou negar que preciso aprender, não. É, preciso aprender para amadurecer, para me fortalecer. E posso aprender sim, porque eu sei que o Senhor, com esse aprendizado, vai me aperfeiçoar, vai estar tratando comigo. Eu também convidei você a escolher crer, a escolher crer que o Senhor é com você. Escolha crer, escolha crer hoje. Escolha crer, mas não num objeto, sabe? Não num copo de água que alguém disse que está purificado. Não numa vassourinha de fogo. Não num sabonete que descarrega. Descarregado é ótimo, né? Mas não é em coisas. Não, eu escolhi crer no fulano, porque o fulano tem uma oração forte. Não. Está depositando tua fé em algo que vai falhar. E quando você coloca a sua fé onde ela não vai funcionar, você vai ficar frustrado. Coloca a sua fé, escolha colocar a sua fé no lugar que ela vai funcionar. E qual é esse lugar? Quem é essa pessoa? Jesus. Ele é o lugar onde sua fé pode ser depositada, porque ele é fiel a ele mesmo. Então, o salmista, ele inclusive, ele disse, olha, eu escolhi crer em ti, por isso escolhi me apegar no que tu tens para mim, nas tuas ordenanças. Então hoje, comece o seu dia assim, ou comece a sua tarde assim, ou se você está assistindo no horário da reapresentação, ou se você está assistindo agora à tarde. Escolha crer, eu agora vou escolher crer, por isso não vou desistir, por isso não vou negar o perdão que eu recebi do meu pai. Eu escolho crer, por isso vou continuar amando, porque fui amado primeiro. Eu escolho permanecer, porque sei que tudo posso naquele que me fortalece. Pensa nesse movimento dessa escolha que você pode fazer agora. Porque muitas vezes a gente pensa que não escolheu, mas só em pensar que não está escolhendo, já escolheu. Por isso o salmista diz, e nós vamos orar, essa decisão dessa escolha, escolher o caminho da fidelidade. Pai, é esse caminho que estamos escolhendo, decidindo, Senhor, através dessa escolha, seguir o que tu tens para a gente. Seguir o caminho do amor, do perdão. Por isso corremos pelo caminho que o Senhor nos aponta, pelas tuas palavras. E isso dá para a gente um entendimento novo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Se em algum momento a gente escolheu amanhecer e tem escolhido o caminho do mau humor, tem escolhido o caminho do aborrecimento. Se a gente tem escolhido o caminho da raiva, escolhido, Senhor, o caminho do ressentimento. Estamos decidindo agora fazer novas escolhas. escolher o que tu já preparou para a gente, os caminhos que a tua palavra nos aponta. Caminhos do teu entendimento. Pai, no nome de Jesus, isso nós sabemos que vai mudar o curso do nosso dia, para um dia abençoado, para um dia de revelação, de entendimento. E nós assim vamos nos firmar, escolhendo a ti. Nós decidimos escolher a ti, os teus caminhos. E depositar a nossa fé e segurança em ti. No nome de Jesus. Amém. É um convite feito a você. Porque quando a gente decide escolher bem, as coisas mudam. Vamos para o intervalo e voltamos já. Então, voltando com o nosso espaço, no tema família, Samanta Stoffel está aqui para responder a pergunta para a gente. Ela já começou respondendo muito bem que é possível, então, Samanta, ter a casa organizada nas férias. Hoje ela está com a gente para poder interagir e pensar com a gente essa pergunta. A Andréia está aqui com a gente também para o nosso artesanato. Mas antes, vamos para o quadro Coisa de Mulher, para a gente começar a colocar a mão na massa aí na nossa conversinha. Dá uma olhada. Oi, gente. Eu sou a Vitória, decoradora da Minicasamentos. Nossa empresa é especializada em pequenos casamentos, que é uma tendência dos últimos tempos. Para hoje, eu trouxe três decorações inspiradas nesse conceito de decoração pequena. A primeira é uma decoração clássica, toda branca, com tema em renda. Os jarros, os arranjos são pequenos, porque normalmente os espaços são pequenos. Então, nesse estilo, não cabem grandes decorações, não cabem arranjos grandes. Os arranjos são sempre baixos e tudo sempre muito delicado, muito mimoso, muito romântico. A segunda é uma decoração mais vintage, também muito romântica. Eu uso gaiolas no lugar do porta-vela, pássaros de porcelana, livros que vão dar o ar vintage. Os suplais são de tecido, que também dão esse arzinho de casa da vovó, do tempo em que as coisas eram feitas em casa, feitas pela vovó. Coloco também, na cadeira dos noivos, pequenos detalhes que vão identificar o lugar da noiva e do noivo. É um mimo, uma delicadeza, que faz a diferença. A terceira é uma decoração mais rústica, puxada para o amarelo. Nela vão corações de tecido, vidrinho com renda e um vidro dourado. A amarração é toda feita com palha, tanto nos vidros quanto nos guardanapos. Na cadeira dos noivos, foram colocadas placas rústicas, seguindo todo o tema. Bem, essas são as três sugestões da Mini Casamentos para vocês. Espero que tenham gostado e que se inspirem, façam coisas bem bonitas. Muito legal. Eu só estou fora de quadro, né? Mas tudo bem. Muito legal essa possibilidade aí. Inspirou muito os mini casamentos da Vitória Sanches. Obrigada, Vitória, pela orientação, pela sugestão. Muito legal. Agora é o seguinte, Samanta Stoffel e Andréia estão aqui com a gente, Andréia Carvalho. Vamos nos... Já vamos começar a andar aqui e Andréia, você... Eu posso te esperar ali na nossa cozinha, que já já eu vou lá com você. A Samanta e eu, a gente vai pensar aqui algumas coisinhas nessa caminhada da pergunta de hoje. Samanta, olha só, eu fiz a pergunta para você sobre ser possível manter organização no momento de férias. Você falou coisas muito legais para a gente, porque... Ah, tá. Não é que vai dedicar os 30 dias, porque afinal de contas é um tempo de descansar. Não é? Mas tem sempre aquele momento mais livre que a gente pode estar dando uma checada em algumas coisas. Sim. Agora é contigo. Então, é... Uma coisa que facilita bastante a organização é você ter material. Claro que se você não tiver, você também consegue organizar. Mas organizar sem material, às vezes, dificulta para quem vai manter essa organização. Então, assim, ou são seus filhos, ou então mesmo a secretária da casa. Mas, assim, eu trouxe algumas coisas que são fáceis, baratas e fáceis de você encontrar. Por exemplo, esse cesto grande, ele é muito legal. Muito legal. Ele pode ficar lá na beira da piscina com todos os acessórios e brinquedos do seu filho. Ele também pode comportar se for bichos de pelúcia. Sim. Pronto. E porque, qual é a maior dificuldade? Às vezes, as mães, quando eu chego na casa dos clientes, elas falam, Ah, eu comprei uma caixa bem grande para botar as bonecas pequenininhas da minha filha. Eu falo, ah, então, esse que é o erro. Porque o que é que acontece? A criança vê aquela caixa grande e encontra aquela boneca. Sabe, tem uma boneca no mercado que ela é bem pequenininha. E aí, se ela encontra aquela boneca dela lá no fundo, qual é a... Normal, né? O ato normal da criança. Ela faz assim... Vai virar... Ela vira tudo para pegar aquela boneca pequenininha. Então, uma boa dica que a gente pode estar fazendo, se o brinquedo é grande, um cesto grande. Então, se ele é uma pelúcia, se ele é um brinquedo de piscina, se ele é uma coisa grande, um cesto grande. Agora, associando aquela questão que a gente falou da decoração, olha como é que é legal essa cor. Sim, ele é lindo. E ele tem esse aí que eu trouxe... Muito legal. Eu trouxe esse material hoje com a ajuda... E tem, eu já vi de várias cores. Sim, branco, roxo... Rosa... Sim, laranja, é. Todo esse material hoje é um oferecimento do Leroy Merlin. Ah, que legal. Um lugar sempre muito presente na minha vida como organizer. É lá que eu faço as minhas compras. E aí, esse aqui é o grande e ele tem o menor, então dá para você colocar dois assim, um do lado do outro. Fica aquela coisa assim, meio família, mãe, pequenininho, muito legal. E se você tem aqueles brinquedos pequenininhos, olha, um gaveteiro pequeno. Então, aqui você pode colocar os sapatinhos das bonecas, a roupinha da boneca. É bem legal. Sim, porque ele é pequenininho, exatamente. As gavetinhas, inclusive, você pode até tirar, se quiser, para poder fazer, higienizar, limpar. Sim, é plástico, material super tranquilo. Pronto, então assim, dá para organizar. Posso colocar para lá? Pode. Pronto. O lado da molecada, tranquilo. E aí, você chegou de férias e já tem um milhão de perfumes, de óculos, não é? De e-sharp, de não sei o que, para guardar. Então, assim, eu trouxe esse cesto de vime porque ele é lindo, ele organiza e decora ao mesmo tempo. E você, o material é um preço razoável, né? Mas assim, você pode encontrar vários tipos, pode ser nessa cor de bambuzinho mais escuro, você pode utilizar aquele mais clarinho. Cesto de vime, ele vai dentro da casa toda, no closet, no armário, na prateleira, até mesmo no banheiro, sabe? No banheiro dos hóspedes. Então, às vezes você não tem muita prateleira, muito armário, e aí o que você faz? Pega aquele saco, aquele rolo do saco que a gente compra para casa, normal. Então, você tira o papel higiênico, coloca um papel higiênico dentro daquele saco, e aí você pode colocar vários, vários rolos de papel higiênico dentro do cesto de vime e decora o seu banheiro. Legal. No outro cesto de vime, as toalhas. Então, assim, evita que as coisas ficarem muito espalhadas e ficarem naquela aspecto, né? Muito legal. E conjuga bem a coisa da decoração com a organização. Sim, exatamente. Muito bom. E aí você chegou de viagem, você acabou nas compras, né? 50 mil sapatos, né? Porque mulher tem mania de bolsa e de sapato. Samanta é ótima. É incrível. E aí, olha, a gente tem essa opção, ó, legal. Olha, é uma sapateira, que ela pode ser fixa, olha. Ela tem aqui, ó, vamos lá, Max, ó, detalhe. Então, ela entra ali naquele, no varal, ela entra no varal do armário, ó, e ela fica por aqui, ó, fixa. Muito legal. E aí, ó, coloquei um sapato, coloquei dois, ou então coloquei, sei lá, coisas menores, um óculos, um perfume, porque a gente sabe que a gente não guarda nem na cozinha, nem no banheiro, remédio, nem maquiagem, né? Por causa da descompensação térmica. Então, você não pode guardar o seu super perfume francês no banheiro por causa daquela descompensação térmica. Altera a composição química do remédio. Sim. É muito importante isso. E aí, ó, aqui também, ó, também pode entrar dentro do armário, de repente, com brinquedo. Também pode entrar dentro da cozinha, dentro da dispensa. Então, assim, cestos sempre são uma boa opção. Muito legal. Aí, pra molecada que cresceu, né, aquele quarto de adolescente, então eu tenho milhões, né, fios, cabos, fones, material de escola, não, 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 não. Então, nada como uma boa caixa organizadora e ela também é super fácil de encontrar. Tem de vários tamanhos diferenciados pra vários bolsos também, em várias cores. Branca, verde, guarda menina. Aí, você tá pensando assim, nossa, mas olha, é roxa, mas tem outras cores. Tem branca, tem transparente. Isso. E o legal é a gente poder ter essa possibilidade de escolher pra quarto de menino. Sim. Escolher cores pra quarto de menina. Sim. Brincar de cores. Se você for branco, você pode brincar bastante com os acessórios bem coloridos. Muito legal. E aí, pra quem chegou de viagem e veio com milhões de casacos, eu trouxe, olha, da minha coleção, aquelas gavetas organizadoras. Então, se é um casaco muito grosso, você só vai usar quando você viaja, né? Ou então é uma roupa, ou então você mora, de repente, num lugar do Brasil que é assim, mega frio e você usa pouca roupa de verão. Então, aqui pode ficar um monte de biquíni, canga de praia, sei lá, isso vai de acordo com o tamanho do seu armário e com o que você tiver. E legal é a possibilidade dela não ser, desse material, ele poder fazer a roupa, vou colocar assim, tá? Respirar, né? Sim, exatamente, porque ele tem microfuros, é TNT, é tecido ou não tecido. Então, assim, essa é a maneira correta de você estar organizando coisas dentro do seu armário, pra que ele não fique nem com cheiro de mofo, nem amarelo, entendeu? E também dá uma protegida de poeira, né? Então, assim, material organizador, sempre bom pra organizar. Ó, aqui são algumas sugestões pra você poder já começar aí, pensar como é que vai organizar aí sua casa nesse período de férias, porque também é momento da gente utilizar esse tempo. Vamos lá pra sala, Samanta? Porque assim, o tempo das férias, ele pode ser usado nessa possibilidade desse olhar... Sim, mais clínico na casa, porque durante o ano, o tempo todo, eu não consegui, então, o que que eu consigo organizar agora? Então, assim, uma boa dica, uma boa solução pra gente começar a fazer essa organização, é pensar, o que que eu posso fazer nesse período, pra eu não me consumir, não ficar o dia inteiro organizando? Então, eu vou comprar aquele timer naquela loja de R$1,99, boto lá, programa ele pra meia hora. Então, eu vou falar, bom, hoje eu vou organizar só a minha gaveta, sei lá, de pijama. Hoje eu vou dar uma geral, então, assim, o maior problema, as pessoas têm a nítida impressão de que elas vão... Não, hoje eu vou tirar o dia inteiro pra organizar todo o meu armário, e não precisa. Então, o que que você pode fazer de uma coisa bem produtiva pra você? Se programa, hoje eu vou organizar a gaveta de pijama, a gaveta de moda praia, a gaveta... Pronto, deu aquela meia hora, você conseguiu organizar? Legal, deixa pra fazer outra coisa e vai fazendo um pouquinho cada dia. Você vai ver que uma vez organizado, vai ser mais difícil, vai te... Quando você tiver aquela vontadezinha de bagunçar, você vai dizer, ah não, não vou bagunçar, porque eu lembrei que eu gastei meia hora só organizando aquilo. E dá pra fazer, assim, um cronograma legal do seu horário, né, pra você não se perder, dá pra organizar. Porque, assim, muitas vezes as pessoas tendem a fazer algumas organizações que elas não conseguem manter aquela organização, né? E é bem esse ponto de vista que você tá trazendo, da gente rever isso, esse conceito errado de não manter aquilo que precisa ser mantido. Por isso, o uso da meia hora aí como sugestão, entra como aquele ponto que vai fazer você repensar a bagunça. Sim, antes de fazer, assim, sim. E às vezes até mesmo uma etiqueta é capaz de colocar nomes nas coisas. Então, assim, você acabou, né, você tem lá, tá tudo organizado, você tem na porta da gaveta, né, na frente da gaveta, lingerie. Aí você sabe, ah, lembrei, poxa, lugar de lingerie aqui não é, aqui não é meia. Então, às vezes uma etiqueta simples, aquela que você compra, sabe, na papelaria, daquela marca qualquer de escritório. O que a gente usa mais, Samanta? Tem que tá num lugar mais acessível também pra não fazer tanta bagunça, né? Exatamente, exatamente. Aquele, de repente, aquele casaco mais grosso, aquele casaco que você chegou de viagem, uma coisa que você tem menos uso, num lugar que você teria menos acesso, né? Até porque facilita mais, se você pega toda hora, isso tem que ter claro ali, bem à mão pra você. E ajuda você a manter a organização, porque se for uma coisa que você usa sempre, num lugar muito difícil e difícil o acesso, provavelmente você vai ficar com preguiça de colocá-la de... Sim, sim. Você vai alto. É, exatamente. Você sabe que às vezes também as pessoas acabam comprando de novo porque nem lembram que tinham. Eu já tive cliente que tinha duas bolsas iguais, porque as bolsas ficavam dentro daquele saco. Sabe quando você vai na loja, a bolsa não vem naquela bolsinha de flanela da loja? Então, ela conservava as bolsas no armário, dentro daquela bolsinha de flanela, que assim, é péssimo pra você guardar isso dentro de casa. Porque aqui no Rio de Janeiro é um lugar muito úmido, né? Então, o que acontece? Aquela bolsinha, como ela é de flanela, não respira, vai dando mofo. Você sabe que dá mofo em couro? Com certeza. E aí você vai perder a bolsa. E aí eu fui tirando as bolsas do saco, aí quando eu li, eu falei, você tem duas bolsas iguais? Não, não tem não. Falei, tem sim. Olha aqui. Aí quando ela viu, ai, é porque eu nem lembrava que eu tinha e eu comprei de novo. Então, assim, às vezes estar à mão, fácil pra você localizar, é uma questão de economia. Nós temos algumas fotos pra você estar acompanhando o que é que a gente está querendo propor aqui, pensando com você se é possível realmente viver esse momento de organização nessa hora de férias. E a gente está vendo que é super possível. Os contatos da Samanta, você está acompanhando durante esse momento aqui que ela está sugerindo, convidando você a repensar aí a sua organização. Agora, ela trouxe fotos pra gente. Sim, vamos ver? Vamos lá. Ah, então, uma dispensa organizada. Todo esse material, ele facilita muito. É isso que eu estou te falando, olha lá. Um cesto, esse cesto que está aí, por exemplo, no arroz e tal, nas coisas, perfeitamente também poderia ser aquele que eu trouxe. Então, assim, um segundo andar, então ele ajuda, ele cria uma prateleira, né? O cesto, ele organiza. Então, assim, aquele cestinho ali é só do arroz, aquele outro é só da farinha, aquele é só... Segmenta, separa. Então, assim, a empregado, então... Dá pra ver a validade. Exatamente. Então, assim, facilita muito. Então, é empregado, então, de repente, eu tenho um filho que é adolescente, se tem muita gente mexida nessa casa, pelo menos se acabar, ele já sabe... Mãe, não tem nada lá no cesto de arroz. Sim. Entendeu? Então, assim, isso facilita bastante. Vamos à outra. Ah lá, ó, o gaveteiro para as coisas pequenas. Aquele gaveteiro até a sugestão, né? Exatamente, entendeu? Um modelo bem similar, ele tem uma alcinha, assim, ainda. Legal. Mas, assim, é mais ou menos isso. Percebe a etiqueta? Tá vendo? Isso, ali na patineira, né? Então, assim, maquiagem, não sei o quê. E, assim, quando é transparente para esse tipo de... Melhor ainda, porque aí a criança visualiza, vê qual é o bonequinho, pelo menos ela vai falar assim. Precisa abrir todos. Exatamente, ela vai... Ah, não, é essa primeira prateleira aqui, essa primeira gavetinha, só tem sapatinho de boneca, só tem vestidinho. Legal. Vamos à próxima, então. Olha lá, a gaveta organizadora, hein? Gente, esse armário de homem, gente, que milagre é esse? Eu já acabado de fazer. É parecido com o seu armário super maxi. Olha lá. Não, não, como assim, Max? Não estou entendendo. Então, assim, tudo muito dobrado, separado, a gaveta... Gente, esse é o sonho das mulheres, né? É, você sabe que no armário de homem é mais fácil, né? Muito mais fácil. Não, eu não posso dizer não, porque graças a Deus, lá em casa, o Dan, ele tem um armário assim, em P-CAP. Ah, legal, legal, legal. Ele mantém. Então, a gente coloca as bermudas, separa, o que for de inverno, sobe nas gavetas organizadoras, é muito fácil. Olha só, a transparência é como ajuda você a ver o que está dentro, né? Sim, sim. E aquela possibilidade ali daquela gaveta toda compartimentada, né? É, aquela gaveta compartimentada é um capítulo à parte, né? Esse aí foi feito, veio de fábrica, mas se você não tem um armário que foi, que é modulado, né? Que vem de fábrica, você pode pedir ajuda para uma pessoa que faça acrílico. Legal, olha, bacana, muito bom. Vamos à próxima, aí. As bolsas, olha lá, o cesto de vime também lá em cima, outra versão, ele branquinho também fica muito lindo. Lindo. E aí a gente pode colocar, sabe o que que tem lá em cima? Bolsa de festa, aquela clutch, aquela carteira, porque ela é pequenininha, então ela fica caindo, né? Às vezes a pessoa tem mais de uma, tem... Legal se você, se botar também, porque talvez você não consiga visualizar, mas assim, é uma etiquetinha para deixar claro que ali estão as bolsas, porque você pode esquecer. Sim, 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 sempre etiqueta. Legal, legal, muito bom. Olha lá, ó, mais tipo, isso aí é um armário pequeno de área de serviço. Quem disse que área de serviço tem que ser feia? Pois é, e desorganizada, né? Negativo, olha lá, pode ser linda também, organizada. Eu coloquei esse cestinho, ele tem um pegador, então fica bem fácil também, agiliza bastante. E você, quando vai repor as compras? Sim. Não é? Você vê, olha, eu ainda tenho, é melhor comprar, porque já vai acabar. Uma outra dica legal, você pode colocar a sua lista de mês dentro da porta da dispensa. Bacana. E aí, à medida que você for usando, você vai fazendo aqueles quadradinhos, sabe aqueles quadradinhos de presidiário? Um, dois, três, quatro. Sério, você vai contando. Quando você faz uma coluna anterior, tipo, é, dez creme de leite. Então, creme de leite. Aí, à medida que você for usando, você vai fazendo. Quando fechar um quadradinho, você já sabe que são cinco. Legal. Olha lá, mais cesto de vime, ali tem óculos de sol e ali tem também uns produtos pra, que a cliente usava, meio assim, tipo corporal e tal. Então, ela queria aquilo ali, antes, antes de colocar roupa, ela queria passar o creme. Então, assim, tudo ali dentro. Eu sou super fã dessa coisa, assim, que a gente pode ver, né? É, prático. Prateleira que a gente pode ver. Ah, que coisa legal. É, tá vendo lá no final, um amarelo e um azul? Sim, os cestos. É um cesto infantil. Vale muito a pena. Ele é muito lindo. Olha só. Organize e decora. Tá vendo? É isso. Conjuga bem a organização. Sim. A decoração não impede nada. Sim. Pelo contrário, facilita tudo. Exato. É muito interessante, porque a gente vê como a vida fica mais prática. Sim. Você para de procurar todo dia. Imagina se todo dia você demora cinco minutos procurando a chave do carro, a blusa que você gosta, a calça que combina com o seu sapato. Inferno, né? Sua vida começa a se virar um inferno. Então, se você abre, visualiza, perdeu tempo. Não perde mais tempo, né? Ganhou tempo, na realidade. E a pessoa fica mal-humorada, né? É, né? Não conseguiu achar a coisa, não conseguiu achar a chave, não conseguiu achar a maquiagem. Não tem coisa pior, mas você já começa a ficar mal-humorada, começa a ficar irritada. Sim, sim. A organização já evitaria isso. Com certeza. Ok. Vamos para o intervalo e voltamos já já, porque a Andréia está ali preparadíssima para... Vamos lá conferir depois com ela? Com certeza. O nosso calendário, não é isso? Aliás, a... Isso, o calendáriozinho de... Ok. Então, a gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, confere isso. Ó, eu estou falando aqui com as meninas, assim, que tu perguntou, Andréia, você está nervosa? Não, eu estou tranquila. Eu falei, porque quem tem que ficar nervosa aqui é a Letícia. Somos nós. Agora, Samanta, no bloco de hoje, o bloco anterior do Espaço Feminino, se você de repente está assistindo a partir de agora o programa, a gente está pensando aqui com a Samanta Stoffer essa coisa de... É possível a casa ficar organizada nas férias? Claro que é. A gente está vendo que é super viável, super possível. Agora, você viu só no break o que o nosso amigo Super Max falou para a gente? Ele ia pegar uma coisa que se evoluiu. Como assim, Max? Se imagina o estado desse armário. Confesso aí. Aí ele ia pegar umas dicas. Já pensou? Você que está naquele pensando que a vida está mais prática, deixando para lá... Sim. Ao contrário, você está perdendo tempo. Pois é. Como é que vai saber que a coisa está limpa ou está suja? Ou a roupa, enfim. Não é? Sim. Porque está tudo embolado, não sabe o que é fundamental. Não tem nem noção do que tem. É muito comum. A gente começa a fazer organização e a gente fala, ai, obrigado, estou procurando isso há um tempão. Não sabia que tinha tanto isso, não sabia que tinha tanta mesma, dessa cor, daquela cor. Quando a gente organiza, você encontra mais fácil. Você compra menos, sabia? A tendência natural é essa, você comprar menos. Pois é. E agora a Andrea vai estar trazendo para a gente esse calendário, essa sugestão aí. Aqui tem dois modelos, tá? Tem o maiorzinho, que foi feito com a base em tecido. E hoje a gente vai preparar esse menor com a base em papel. O papel de scrap e o papel decorado. Certo. Vamos começar, então? Nós vamos começar montando essa estrutura, tá? Que é de papelão. Eu já trouxe aqui, já adiantado, o papelão colado, tá? A gente passa cola no pedaço, cola. Com a reguinha de encadernação, a gente faz o espaçamento entre os papelões, tá bom? Dá para ver? E vai seguindo o processo. Então, é a capa, depois a base e depois a capa de novo. Agora, se você tiver, assim, curiosidade de saber mais se é realmente esse tipo de trabalho que você quer fazer, entre em contato com a Andrea, nossa artesã, que vai estar aí no vídeo. E aí você pode tirar suas dúvidas. Pode tirar dúvidas, quiser alguma sugestão. Detalhes mais profundos, enfim. Posso passar a medida, não tem problema nenhum. Exatamente. Com essa outra régua aqui, que é de um centímetro e meio, a gente corta as laterais para fazer o acabamento do papel, tá? Então, eu já colei aqui uma abinha, vou colar as outras para vocês verificarem como é o processo. Então, com o auxílio de um pincel, a gente vai passar a cola no papel, ó. Não precisa de muita cola. Se encharcar o papel, ele vai deformar. Esse que é o problema. Como eu sei que você tem muita cola, não, né? Eu sou um catástrofe para essas coisas. Sim, muita cola é quando você vê aquele veio de cola branco aqui. A cola tem que estar quase transparente, né? Então, com o auxílio da espátula, a gente vai fazendo a colagem, tá? Como a gente está usando papel de scrap, ele é um papel mais duro, não precisa fazer o vinco aqui no meio, porque ele vai rasgar, tá? Se a gente estivesse usando tecido, a gente poderia forçar aqui a espátula. Mas com papel, não. E essa cola é aquela comum que eu tenho em casa? Não, essa é a cola branca extra. Não pode ser aquela cola escolar, tá? Porque a cola escolar, ela é mais aguada, então ela não fica tão durável. Essa cola extra, ela é de secagem rápida. Tem várias marcas no mercado, é só... Passos de encontro? Sim, qualquer papelaria vende. Casa de material de construção. Cola branca extra, base de PVA. Então, você achou que passou muita cola? Ela é só esticar bem, lembrando sempre dos cantinhos. Se vocês observarem, eu fiz primeiro um lado grande e fiz o outro paralelo. É uma questão de estética. Se eu for dobrar esse, depois esse, depois esse, o canto aqui não vai ficar igual, não vai ficar tão bonito. Tá bom? Então, se começou pelo menor, faz imediatamente o menor. Se começou pelo maior, faz o outro maior. Tô usando o papel aqui embaixo pra não sujar a base de corte. No nosso espaço feminino de hoje, Andréia Carvalho, tá dando aí essa ideia pra gente. Agora, Andréia, esse processo, então, vamos fechar? A gente vai furar, tá? Porque aqui nossa estrutura já tá pronta. Já formamos a estrutura. Então, eu vou furar e vou colocar o acabamento interno. Mas tem que... pode furar imediatamente ou tem que deixar um pouco? Não, eu já posso furar. Essa cola é de secagem super rápida, não tem que aguardar nada não. Como é que eu fiz a marcação aqui do furo? Eu tenho que ver o tamanho da minha argola. Tá vendo? Certo. Se você observar, tem argolas de vários tamanhos. Isso aqui é maior, ó. Onde que eu compro essas argolas? Também em casa de artesanato. Então. Em casa de artesanato. Todo esse material, né? Em casa de artesanato, em casa específica. É bem fácil de achar. Como que eu fiz a marcação aqui? Eu abri aqui a argola e vi mais ou menos o espaçamento do encaixe, ó. Ela tem que ficar com uma leve folga. Tá dando pra ver? Certo. Existe esse tipo de vazador, que é o mais comum. A gente pode estar fazendo com ele. Eu gosto mais de utilizar essa ferramenta, que é a Cropped Eye. Ela faz um furo mais bonitinho. Mas nada impede que você utilize o outro vazador. Se é esse o trabalho que você quer comumente executar, né? É legal comprar material, uma ferramenta adequada, né? É porque, como essa ferramenta aqui é importada, ela é mais cara. Então, assim, dá pra fazer tranquilamente com esse. Não tem problema nenhum, não. Então, olha, eu já marquei o furinho. Vou vazar. É que essa aqui, além de furar, ela pode colocar em nós também. Pra quem quer trabalhar com cadernação e cartonagem... Por isso que eu tô falando, é... É bom investir. É um bom investimento. Quando você realmente vai trabalhar com aquilo, comumente vai fazer peças... Isso. Então, é interessante. Investir. Agora, quando é só um hobby, ah, eu gostei de fazer, quero fazer pra mim, ou dar de presente, não tem necessidade de adquirir essa ferramenta, que ela é muito mais... É caro? É, é bem... Tá em torno de uns 200 reais uma furadeira dessa. E esse aqui você paga 10, 15 reais. Então, assim. Agora que eu já fiz essa furação, eu vou marcar o segundo lado pra eles poderem ficar na mesma posição, ó. Então, eu fecho aqui, vou dar uma apertadinha. Eu vou fazer um buraquinho ali. Conseguiu ver o furinho? Tá bem, ó. Tá bem aqui. Mas se você não conseguir fazer isso com a caneta ou o lápis, não chegar lá, a gente pode fazer também com esse vazador, ó. A gente bota, posiciona bem e só marca aqui. Eu já faria com esse. Já vai ficar. É só porque o furo fica mais bonito, fica redondo com esse. Esse aqui eu já faria com o furadozinho. Aí fica mais nítido, né? Aham. Ok. Tá aí. Então, agora a gente só vai verificar aqui o tamanho do nosso acabamento interno. A gente vai usar pro acabamento interno o papel color plus ou canson. A gente sempre deixa uma bordinha, tá vendo? E fica com a estética bonita e protege também o papel de dentro. Tá? Eu vou cortar aqui esse excesso com estilete. Com estilete é sempre bom a gente utilizar régua de alumínio ou régua de ferro. Porque se a gente usar a régua de acrílico ou a de plástico, né? Você vai cortando a régua e daqui a pouco ela não tá mais reta. Então, a gente sempre dá a dica de usar essa régua de ferro. Pode aplicar a cola branca direto no papel com o auxílio do rolinho. Quando são partes grandes, eu gosto de usar rolinho. Eu não gosto de usar pincel não, tá? O rolinho espalha melhor. Aí, tá vendo, Samanta? Ela tá dando uma retirada um pouco na... Além de tirar o excesso, eu tenho que homogenizar o rolinho. Porque se eu passo só uns pedaços, quando eu aplicar aqui, vai ficar aquelas marcas. Então, eu boto um pouquinho e dou umas rodadas nele aqui até... Quem é profissional sabe, né? Mas é, por isso que a gente aprende. Mas, assim, esse trabalho, qualquer pessoa consegue fazer. Não é complicado, né? Tem gente que fala assim, poxa, tá aí uma forma de ter um dinheirinho, não é? É só começar com essas peças mais básicas, até você ir chegando numa maleta, por exemplo, que é uma peça que já tem um grau de dificuldade um pouco maior, mas... Sim, né? Eu acho tudo isso lindo. Eu já, pra organização, preciso de ajuda. Não, eu é que não tenho... Não, eu faria, mas eu encharcaria esse colo. Mas essa questão da cola, a gente pega com o tempo. Isso, verdade. A gente vai vendo, a gente vai sentindo, quanto... Se meu papel ficou com muita cola na primeira vez, eu já vou botar menos depois. Eu enquadrei aqui, ó, tá vendo a marcaçãozinha? Enquadrei o primeiro e vai chegar lá. Agora, com o cílio da espátula, eu venho esticando aqui, e aí a nossa estrutura já está pronta. Eu vou só refazer o furo ali, pra gente já colocar. Eu vou usar esse daqui, pra vocês verem como fica diferente o furo, tá? Esse furo fica mais bonitinho, né? É, tá vendo? Ele forma tipo um vulcãozinho. Então, assim, o acabamento não fica tão bonito, né? Vai ficar pra dentro, não vai aparecer, então não tem problema nenhum. Então, olha, nossa base já está pronta. Agora, a gente vai fazer a decoração. Vamos lá. Vamos à decoração, que pode ser, assim, super livre. Livre, é você vai usar a sua criatividade. Aqui eu botei uma frasezinha, mil motivos pra ser feliz, acho que é legal pra gente... Um calendário. Um calendário, um bloquinho. Um bloquinho de notas. De notas. Muito bem. Agora, eu já vou usar aqui uns pedacinhos de papel de scrap. Ó, tem florzinha, coração. E aí, é livre. É o que você tiver em casa, se você quiser usar, pode usar botão, fita. É... Vamos começar posicionando os papéis, tá? Tá. Fazendo o fundo. Então, antes de colar, eu gosto sempre de dar uma olhadinha antes, pra ver como é que tá o tamanho aqui, ó. Aqui tá grandinho, a gente tem que cortar um pedacinho. O legal do scrapbooking é, assim, que não tem uma coisa errada, né? Tudo funciona quando é papel de scrap. A gente pode fazer várias misturas, colocar tortinho. Acho que agora já tá no bom tamanho. Eu vou colocar ele meio envezadinho aqui, ó. Ok. Se você precisar, a gente vaza ali de novo. Enquanto esse processo que é só de colagem tá acontecendo, nós vamos dedicar a você, que tá fazendo aniversário hoje, tá com a gente? Felicidade. Felicidade. Pois é. Bom demais de ter a sua companhia no programa de hoje. E eu gostaria que você pensasse nessa escolha como uma escolha muito apropriada. Dá uma olhada. O texto é do salmista no Salmo 119, o versículo 30 e 32. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Faça essa escolha. Felicidade. Ó, agora já curtindo aqui com a Andréia a decoração. Já tá com outra cara. Já vai mudando, né? Conforme a gente vai colocando os elementos, já vai ficando... Eu vou primeiro preparar ali todo o fundo, pra depois colocar o nosso calendário, o nosso bloquinho, tá? E aí é uma brincadeira, né? Sim. É um relógio. É uma terapia, né? Você vai usando coisas que você já tem. Eu, às vezes, guardo o cartão, recorto a frase que eu gosto. Foto dos meus filhos. Foto. Muito legal. Você pode colocar uma foto aqui atrás. Ou, se quiser, só a foto aqui, sem as flores e o calendário do lado, também é bacana. Aqui eu tô usando cola branca, porque quem faz o scrap vai achar que tem que usar livre de ácido. Mas, como não é uma coisa que não vai durar muitos anos, né? Não tem problema a gente usar a cola branca. Só pra colar as florezinhas, é que eu gosto de usar cola de silicone. Tá? Quem quiser usar cola quente também pode. Mas eu prefiro a de silicone. Ela demora um pouquinho mais pra colar do que a quente. Mas não queima o dedo. Se você errar, você tem um tempinho pra usar? Vamos lá. E esses mimosinhos podem ser quaisquer que você tiver e quiser, né? Sim. Pode fazer de tecido, quem sabe fazer florzinha de tecido, quem sabe fazer florzinha de fita. Pode ser um lacinho. Também. Agora, colocando o calendário. Colar o calendário. O legal é que, assim, a ideia é mostrar pra você o tempo todo a possibilidade de você estar investindo aí no seu tempo, podendo ter até uma oportunidade de gerar outra renda. O contato da Andrea Carvalho tá aí no vídeo. Assim como os contatos da Samanta Stoffel, que hoje trouxe pra gente aqui ideias pra você entender que, nas férias, não é motivo, né, Samanta, de estar tudo desorganizado. Não, dá pra organizar o ano todo. Então, pronto. Agora o caderninho, né? O bloquinho de notas. Apressiona um pouquinho. Agora aqui a gente tampou o furo, a gente vai vazar de novo, pra gente poder colocar... Vou colocar a argolinha. Ó, detalhes são detalhes. Então, o Supermax tá aí bem pertinho pra você poder acompanhar. Ó, tentando mostrar pra você o máximo que pode, mas aí, ó, gente, algumas coisas realmente não dá pra acontecer aqui, não dá pra mostrar, mas é só acessar o André. Qualquer dúvida, quem quiser... Olha que charmoso. Vou mudar de lugar, tá Supermax, pra ter o enquadramento ficar assim. Olha isso, gente. Possibilidade de você estar fazendo tanto esse quanto esse aqui, olha. Não é? Um ao lado do outro pra você estar vendo. E dá um charme na estação de trabalho, né? E esse aqui que eu utilizei tecido, quer dizer, se você vai fazer, de repente, um ambiente decorado com outras peças de tecido, você pode estar usando também no calendário. Agora, olha só, você vai estar acompanhando a cartelinha com todo o material que a André usou. Dá uma olhada. Nós utilizamos papelão cinza, papel canção, cola branca extra forte, papel decorado, duas argolas articuladas, três flores e o calendário. Usamos também um bloco de notas, rolinho de espuma, pincel, vazador, espátula de silicone, réguas de encarnação, estilete, régua de alumínio, a régua fio de cabelo e a base de corte. Vamos para o intervalo e eu vou pedir do Supermax terminar esse bloco com essas imagens das peças da André. A gente volta já, já. Olha, nós vamos encerrar assim o nosso programinha de família de hoje, já entendendo, né, que é super possível manter a casinha organizada, a organização nas férias super tranquila, até porque volta, tem bala. Sim. Não, 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 não. Utilizar essas dicas. Pois é, preciosas. Não esqueça, os contatos das nossas convidadas, você acompanhou durante a entrevista. Não fica só vendo, não. Dá lá uma conferida com elas, tire dúvidas. Beijo no coração. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo no coração. Paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 mais Obrigado.